E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. O assunto é hoje galera, estou aqui no Rio Turbina, onde teve mais um grande aumento aqui na vazão de água, onde vou mostrar pra vocês nessas imagens. Foi isso aí galera, quem gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, inscreve aí no canal e fique com Deus. Até o próximo vídeo, tchau tchau.